Ó meu amigo, o negócio hoje é o seguinte, a gente tá aqui reunido pra mais um vídeo de Blocks Frutas. Esse jogo maravilhindo, eu sei que vocês ficaram saudades, nesse final de semana a gente não teve Blocks Frutas, Joãozinho teve imprevistos, porque a vida é feia de... feia? A vida é feita de imprevistos, então a todo momento a gente tem imprevistos, e os imprevistos fazem parte da vida. Bom, eu tô aqui de Lite, e velho, eu peguei a Lite pra eu poder me locomover mais rápido, comprei ela, gastei 650 mil, foi dinheiro, foi coisa. But, né, eu peço desculpas por não ter tido o vídeo, eu tô tentando me organizar, tem algumas coisas que estão acontecendo na minha vida que logo, 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 logo eu mantenho vocês atualizados. Demorou? Mas o negócio aqui é o seguinte, meu parceiro, tô aqui de Litezeira, daquele jeito que vocês estão ligados. E qual que é o negócio? Hoje, mano, vocês já estão vendo no título, né, velho? Sim, eu vou comprar a Yoro. Por que eu decidi comprar a Yoro, mano? Porque, basicamente, velho, tipo, eu preciso, né, da Yoro, eu necessito da Yoro. A Yoro é a espada mais, tipo, vamos dizer assim, difícil e fácil ao mesmo tempo de pegar, porque, mano, ela, você pega a hora que você quiser, só que ela é difícil porque ela é 70 reais. Isso mesmo, 70 reais uma espada. Bom, é isso, o resumo desse vídeo, mano, nos 70 reais. Mas, mano, eu tô fazendo isso pra mostrar pra vocês, pra desbloquear tudo como eu disse que eu ia fazer. Ainda tem um vídeo, tem alguns vídeos ainda que eu quero fazer, logo, logo, eu quero lançar uma série aí muito doida, que vai ser um negócio muito doido. E, velho, tô aqui, né, com a Lite curtindo, aproveitando o verão, né, porque, mano, ó. Nossa Senhora, o negócio ficou doido. Nossa, eu quero ver se eu consegui entrar no café. Pera, não, é mais fácil fazer assim, ó. Vamos, vamos, vamos. E, Vral. Nossa Senhora, nossa Senhora. Nossa Senhora, eu fiquei droido. Mas, mano, pra quem não sabe, se você mora dentro de uma caverna ou não sabe, a Ioro, basicamente, é só você vir aqui em loja. Ela está aqui embaixo custando 1.200 Robux. Eu tenho, vão sobrar 497, não. Será que eu faço? Será que não? Quando eu olho pros meios dos lentos, já sinto aquela dor no peito assim. Ai, 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 tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ai, será que eu compro? Será que eu não compro? Ai, eu comprei. Eu não tenho como cancelar mais. Ai, meu Deus, eu tenho. Ai, ouro. Tá, tá, tipo assim, agora, agora, agora a vida parece que tem mais sentido, ó. Nossa Senhora, mano, o negócio é louco. Deixa eu já ativar. Não, mano, olha lá nas costas, velho. Não, velho, isso aqui é muito... Muito stats, muito stats. Nossa, mano, tô nem botando de fé, velho. Carambolas. Eu tenho uma Ioro, mano. Mãe, eu gastei 70 reais no Roblox pra pegar uma espadinha. Me perdoa. Eu sei, não sinto vergonha do seu filho. Ai, gente, isso é muito dinheiro, dá pra fazer muita coisa. Não dá pra fazer todas as coisas do mundo, mas dá pra fazer bastante coisa. E, velho, mano, compramos. Compramos, é isso que importa. Felicidade. Smoke já tá aqui. E, mano, o que eu quero ver? Já vou ativar o Haki e eu quero ver quanto de dano... Nossa, mano, ele é muito lindo. Olha isso aqui. Sem o Haki, não tô conseguindo ver o dano. Dá 948. Tá, agora com o Haki. 1.300. E vamos ver o ataque dela. Nossa, o ataque dela é da hora, hein, mano. 1.300. 1.300, mano. Tipo, não é tanto dano, mas as habilidades dela, ô, muito mais, tipo, tranquilona de acertar, tá ligado? Tipo, não é aquele dono... Dono. Aquele dano assombroso, né, que você fala, caramba. Mas, tipo assim, dá um dano. Nossa, e ela bate muito rápido, velho. Olha isso. Tá pegaeira, velho. Nossa, ele, tipo, meio que dá um stun no cara, mano. Tipo, meio que ele fica um tempo travado quando você acerta o ataque. Eu quero ver a barra de ar escudo. Boa. Ah, e eu ganhei uma jitter, mano. Já pegamos uma S350. E, tipo, vocês viram, né? Eu vou fazer um teste no... Nossa senhora. No... Para de subir! No NPC que é melhor. Ó, vamos lá. Sem nada, nada, nada. Puramente puro. Vamos ver. 1219, ok. Tá dando 1219. Agora, com o boné do Lau. Só com o boné do Lau. 1341. Com o Haki, 1571. Vamos ver o ataque agora. Vral. E, mano, eu vou usar o último ataque e ver o que ele realmente faz. Deixa ele vir aqui. E X. Nossa, mano. Esse é o ataquezão do meu Hulk, velho. Que doideira. Mano, mas o que eu achei muito louco é que, tipo, ataca muito rapidão. Tá ligado? Tipo, ó. Cara, ela é muito, muito, muito maravilhosa, velho. Ó. Vamos lá. Incrível, cara. Isso é... A Ioro é absurdamente absurda, velho. Olha isso. Cara, eu quero ver se esse ataque ele meio que pega de qualquer distância. Mano, muito, muito OP Ioro, velho. É como os caras falaram. Tipo, literalmente é melhor. Vamos jogar lá? Será que pega? Não. Tipo, é... Meio que precisa estar perto pro dano... Fununciar. Não pode ser, tipo, de lonjão, lonjão, lonjão. Pode, tipo, ser de longe. Mas longe, tá ligado? E vamos lá. Ih, errei. Caramba. Ô, mas isso é muito doideira, rapaziada. Velho. Tipo, ok. Tô com ela... Eu quero pegar um pouquinho mais de maestria. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que a gente tá com a Light. E vamos sair derrotando todos os bosses pra que depois a gente tenha uma comparação. Porque a minha intenção é despertar Ioro. Então depois que eu despertar, eu posso dar uma comparada no boss. Então, tipo assim, é... Eu não tentei matar da forma mais rápida, né? O Smoke. Então, tipo assim, não serve muito. Mas a gente vai entender depois. A gente consegue, tipo, pelo menos... Why? Eu não posso passar por ali, não. Tá, vamos ver. O Fujita tá aqui. Deixa eu só pegar o bolzinho dele. E vamos lá. Eu errei o ataque, velho. Vamos lá. Pera, deixa eu chegar perto. E vamos lá. Ó, vamos lá. Nossa, mano. Eu já vou matar ele. Nossa, mano. Matei. Mano, suave demais, cara. E geralmente ele é muito chatinho. Tipo, eu não gosto de enfrentar ele pelo fato dele ser chatinho. Tipo, de todos os bosses, o que eu menos gosto de enfrentar ele. Cara, eu vou aproveitar que tem o Shiv. O Shiv, eu acho que é isso que fala. Spawnou. Eu vou ver se eu consigo derrotar ele. Eu não lembro se eu consigo derrotar ele sozinho, mas não custa nada tentar também, né, mano? A gente já vai ali direto pro Barcotes. Para ali. Para lá. Para ali. Vamos dar ele. Sobe, desce. Sobe, desce. Frente. Ok. Vamos dar ele. Ah, ele é aqui, né? Não, é... Ah, nossa. Você tá todo doido, João Palio. Aqui, ó. Vamos lá. Caramba. Eu nem sei se eu consigo derrotar isso aqui. Ai! Não, pera aí. Onde que você é teu spawn point aqui? É ali, ó. Deixa eu marcar o spawn point, véi. Senão eu não aguento, não. Vamos tentar. Arrebenta na porrada, véi. Vem. Ai, não! Só a Vralna de agoleta. Chama. Cara, o pior é que eu sou um espadachim, mano. Eu preciso, tipo, chegar perto. Ah, mano. Não vai dar pra mim derrotar o Shiver, velho. Aí é troio demais. Nossa. Calma. É, mano. Eu não vou conseguir derrotar ele. Nossa, esse ataque não dá, mano. Tá. Se eu ficar renascendo, talvez eu até consiga, né? Ai, mas ele... Não, ele tá aqui. Toma. Vem. Nossa, mano. Não é certo negócio pela parede, mano. Nossa, esse ataque dele é muito forte. Vamos. Tá, agora eu tô usando o hack da visão. Ah, arranquei metade da vida dele, véi. Ah, já morri de novo. Nossa, mano. É difícil, véi. Eu não sei nem quanto tempo ele fica aqui, véi. Nossa, ele me ataca enquanto ele tá tomando o negócio. Legal. Ah. Esse ataque dele é muito chato, mano. Nossa. Não dá, mano. O bicho é muito, muito doido, véi. Nossa senhora, mano. Toma. Toma. Não, sai fora. Sai. Nossa, véi. Ô, hein. Tá, calma, João. Mantenha calma. Nossa, não. Não, não. Cara, ele não se estuna, mano. Tipo... Eu tô morrendo muitas vezes pra ele. Isso pra mim não tá sendo bom, não. Bom, mas eu não desisto. Vamos lá. Agora é o nosso momento. Tá, eu acho que... Mano, talvez se eu ficasse correndo... Nossa, fosse melhor, tá ligado? E ficasse mais usando as habilidades. Tipo... Tá, é. De fato, seria melhor. A única coisa que eu não conseguiria esquivar é dessa habilidade dele, mano. Que é muito chata. Ah, ele ainda cancelou minha habilidade. Tá. Conseguiu. Desapareceu. Legal. É. Se a gente tivesse vindo antes, talvez teria dado certo. Mas, mano. Ela dá um dano muito bom, cara. Tipo, ali no Tid deu pra gente perceber algumas coisinhas. E... Mano, eu quero pelo menos tentar... Ah, usei ainda errado o Vor. Tá, vamos lá. É... Tem o Dofus, que eu acho que dá pra gente derrotar. Que eu acho que também vai ser bem bacana pra gente fazer o teste. É... O Ice é DM, a gente... Mano, eu acho que todos a gente derrota, tipo, muito suave, tá ligado? Isso daí meio que é o de menos, tá ligado? Cara, eu acho muito louco ele ficar com a espada, tipo, aqui, tá... Mano, muito da hora, velho. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Vem, ó... Vem, ó... Cara, eu queria saber quantos... Quantas... Quantos eu ver se eu consigo... Tipo, assim... Se tem alguma coisa que eu consigo ver, tipo, antes aqui, quantas esquivas eu tenho, velho. Tipo, só apanhando. Nossa, agora todo lugar que eu tô indo, eu tô ganhando, tipo, o item do boss que eu tô derrotando. Mas, ó, o Diamond a gente derrotou, tipo, super suave. Tipo, super de boa. Agora eu quero ver o Dofras. Do Dofras, amigos, o demônio celestial. Vamos lá. Ah, beleza, ele mandou embora. Não quero ir embora, não. Agora eu não sei se ele rilou, mano. Porque esse ataque ele não usa quando ele não tá... Chega perto nele. Mano, bater de um espadachim é a coisa mais importante, mano. Eu não sei se, tipo, assim, hoje em dia é melhor eu continuar como Sharkman ou talvez, tipo, voltar, sei lá, pra Ciborgue. Porque eu posso pegar Ciborgue a qualquer momento, né, mano? Só apagando, né? Pagando, a gente consegue. Agora eu não sei se é bom a gente continuar de Sharkman, qual que é o melhor, tipo... Ai, ai, mas é... É o Jeitones. Vamos lá, deixa eu matar o Jeremy. Mano, eu lembro quando todo mundo queria que eu pegasse essa capa. Aí hoje em dia o pessoal fala que é capa véia. Vamos, Dale. Cara, de fato, essa questão do Sharkman ajuda demais, mano. Isso eu não vou negar, não. Ah, nossa, eu quase, quase fui pra Skiara tentando derrotar o Jeremias, hein, mano? Quase fui pra Valets. Eu tô com pouco tudo, né? Tipo, eu tô com pouco fragmento, pouco dinheiro. Pai, aqui tá virando só a falência, mano. É que depois que eu peguei espada, eu não tive muita vontade de ir high. Até porque eu ainda não tinha pegado uma espada boa, igual eu peguei ouro agora, né, mano? Então, tipo assim, eu sempre tava jogando com uma espada meio que mais ou menos. E agora, tipo, que a Ioro deu uma animada, mas mesmo assim, tipo, a Ioro tá V1, então, né? Eu não sei que level que eu preciso pra despertar a Ioro também. Se você puder comentar, mano, já comentei embaixo. E, cara, bom que eu já tô matando os bosses, que eu já vou, tipo, pegando maestria. Já tô, tipo, 165 de maestria, mano. Muito Topperson. Cara, eu tô esperando minha vida rilar pra também eu poder voar mais rápido com a Light, né, mano? Descobri isso da pior forma que eu preciso ter vida pra voar com a Light. Não, na verdade, tipo, não é porque eu perco vida e eu não consigo voar, mas é que quando a minha vida tá mais cheia, ela voa mais rápido. Vamos lá, Castelão. Tamo chegando. Off. Já vou chegar como no bichão? Já toma. Ai! Não! Nossa, eu me lasquei, véi. Tá? Já era. Morreu! Nossa, mano, matei o Iceademy, tipo, rápido demais, mano. Tá joido, véi. Tá joido, mano. Mano, na moral, véi. Na moral, mano. E ouro, não, obviamente, né? Também se você pagasse 70 conto pelo negócio e o negócio fosse, tipo, eita, ele tem haki. Ih, voltei aqui, mano. Obviamente, né? Se pagar, tipo, mó grana no negócio e o negócio não for anunciar, aí, né, seria algo meio triste, né, mano? Mas, ó, tipo, conforme o tempo tá passando, tá subindo, ó. 1.593, 1.545? Não, 1.594, né, mano? 1.594,5, ó. E assim vai indo, mano. Eu não sei de quanto em quanto de maestria que tem que o papo do dano subir. Eu acho que talvez já cada 10 levels o dano sobe 1. Ah, não, ó. Com 3 já subiu, mano. Então, tipo assim, o negócio é aumentar a maestria dela, pegar o suficiente pra gente despertar. E, meu filho, apertar, aproveitar aqui, ó, pra ganhar um money também, né, mano, que a gente é filho de Deus. Preciso de um trocadinho, porque quando aparecer as espadas, né, pra gente pegar aí a trutlip katana, eu tenho a gold pra isso, né, mano? Porque tá em falta. Falando nisso, deixa eu pegar o bolzinho secreto aqui. É que eu peguei 6 mil pro meu bolso. Ih, mano, já tô até com 1.620.000, não. Até que eu recuperei a grana meio que rápido. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua.